e aí galera bem vindos a mais um vídeo do canal play on play hoje estou aqui para vocês aqui trazendo uma novidade aqui para o nosso farming simulator 19 plataforma xbox one e playstation 4 a novidade é esse brinquedo aqui ó chegou esse carregamento agora ele vem com seis paletes a lá dois quatro não oito na verdade contei errado aqui ao vivo é assim galera não contou antes na hora que vai falar fala seis então são oito paletes você vem compra ele lá você vai precisar de um caminhão deste modelo aqui ó ou outro modelo é o caminhão que tem esse braço para poder estar pegando ele aqui que você vem você vem aqui igual nos meus ovos olha para você que desorganização ficou tudo jogado no chão eu já sabia que tinha uma um negócio desse aqui para colocar em óculos só que agora ele já vem com carregado lá que bacana basta você chegar com o caminhão aqui ó vamos chegar aqui você chega com o caminhão aqui ó volta volta estender braço olha que bacana eu acabei de descarregar aí né você pode ver que já até pegou olha lá coplar aí eu vou e carrego o bicho ó então quando eu encher galera eu não preciso nem daquele daquele tratorzinho entendeu para colocar em cima de outro caminhão lá vou embora e vou lá e vendo vendo tudo chega aqui de novo aqui ó e descarrego ó olha que bacana para deixar fazendo organizado e não testando de ovo jogando no chão aí é o seguinte como nós sabemos o espaço ali deixou não peraí descarregar deixa eu mudar aqui negócio beleza como nós sabemos aqui o espaço que geralmente ele é pequeno só que nessa posição que eu coloquei tá vendo que as caixas vai parar aqui na frente então eu acredito que no passar das horas vai encher todos sem eu precisar de vir aqui e mudar a posição desse negócio porque eu pensei assim encher só esses dois quatro depois eu venho e giro negócio entendeu eu pegava o braço aqui girava e colocava para encher os outros quatro mas nessa posição que eu acabei de colocar aqui ó começou a encher os dois da frente então eu acredito que vai encher todos então é um vídeo bem curto organizações aí da das suas galinhas galera eu espero que tenham gostado deixa eu só ir na loja aqui para mostrar para vocês o valor desse brinquedo que ele é bem baratinho mesmo 7.800 ele custa e tem um outro detalhe nele que eu vou deixar para vocês aqui ó ele não é só ovos não tem como você mudar a cor da igual coloquei o meu amarelo ovo geralmente a gema amarela né tem como você organizar também as suas lãs para não ficar lá que as lãs tudo jogado também entendeu tem como você organizar as latas de leite também então ele é bem utilitário bem bacana e bem baratinho a única coisa cara que você vai ter é que talvez você vai ter que comprar um caminhão desse se você já quiser comprar para ter ele né igual eu mexo com lã mexo com leite mexo com coisa então eu vou comprar esse caminhão aqui já comprei né esse caminhão vai ser meio do para mim ficar mexendo com esses negócio aqui ó mas caso você não queira comprar só alugar um caminhão vem cá atrás descarrega quando tiver tudo cheio você aluga o caminhão de novo e vai e vende então o vídeo bem curto espero que tenham gostado espero poder ter ajudado vocês na organização de vocês aí da sua fazenda que o jogo tá bom demais eu muito obrigado play on play não se esqueçam de se inscrever no canal que isso fortalece a gente muito vamos trazer bastante novidade de farming simulator 19 então valeu tamo junto play on play